E aí Pedro aí pessoal a lua vista aqui do telescópio tirar a foda aí gente filmando aqui de casa filmando aqui de casa a lua olha aí o telescópio não dá para ver direito que o celular do meu filho aqui é fraquinho a lua está caminhando saindo de foco e tenta ajustar aqui novamente tá pausado despausa quer dizer olha como que é lindo pessoal tentando ajustar aqui pois que tá aí balançando olha aí ó lua cheia dia 25 de março de 2024 para Mirim Bahia Humberto Vinícius que está aqui filmando para vocês que coisa linda tá dando para ver as crateras Pedro ela vai subindo 10 e 37 da noite tá tremendo assim que eu tô tentando ajustar novamente aqui olha ela vai subindo sal de foco voltei aqui olha que linda tenta ajustar mais um pouquinho olha aí pessoal agora focou melhor como que é belo filma aí pessoal pensar que não foi eu que fiz bonita ela ainda ela vai subindo novamente chega a sair de foco subindo devagarinho tenta ajustar mais um pouquinho aqui vixi sal demais agora se suspender aí pessoal a lua cheia é filmada em um telescópio aqui ó botei o celular na lente do telescópio e eu mandei para vocês deu trabalho doido mas deu para filmar ó acho que agora subiu demais mas dá para ajustar certinho não acho que agora tem que arrumar o celular e só um pouquinho tá bom ó pegou mais uma vez vai subindo tá bom né tá bom 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 tá bom